E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, deixa eu perguntar pra você, tava com saudade de ver o São Paulo jogar? Então, você se prepara que saiu a tabela, o São Paulo vai jogar quatro jogos em uma semana, graças a Deus. Sutebol tá de volta, o governador decidiu hoje, decidiu, acatou a decisão do Ministério Público, né, recomendação do Ministério Público. Daqui a pouco eu vou falar dos jogos da tabela, nem dei o tempo de anotar tanto jogo. Mas antes, um abraço pessoal da ONU Futebol, o melhor aplicativo de futebol que tem, você baixa no seu celular, tá no primeiro link da descrição, clica lá, pega as novidades, todo mundo elogia, sempre tem alguém comentando aqui nos comentários, sempre tem alguém falando, pô, barulou, futebol é legal pra caramba, baixei. Então, se você não tem ainda, clica, primeiro link da descrição, você clica lá, e ainda tem a vantagem de você ter, acompanhar a Bundesliga e a Ligue 1, no campeonato francês, totalmente de graça, vídeos, jogos, informações, transferências, todas as informações com credibilidade, e fora isso, o aplicativo é bonito pra caramba. Então, ONU Futebol, primeiro link da descrição, clica lá, e se reforça, se você clicar nesse link da descrição, você reforça a parceria do tiozinho com o pessoal do ONU Futebol. Um abração pra todo mundo lá, tá bom? Confira, o melhor aplicativo de futebol que tem. Vamos lá, vários assuntos hoje. Primeiro, vamos falar do sorteio da Libertadores, eu fiz uma live no Boteco do Barulo, falando do sorteio, e depois eu acompanhei muita gente nas minhas redes sociais, lá no Barulo Vídeos no Instagram, Barulo Vídeos no Facebook também, muita gente comentando, ah, Barulo Grupo é fácil, ah, não é fácil, ah, o São Paulo a gente tá já, sempre com o pé atrás, depois de tanto vexame, é, bom, o grupo, pra quem não sabe, vocês devem saber já, lógico, o Racing da Argentina, o Sporting Cristal do Peru, e o Rentistas, cuspi, né, Rentistas do Uruguai, que agora foi o responsável pra gente ser cabeça de chave. Bom, vamos lá, eu acho que o Racing é o clube mais tradicional, um clube argentino, aí alguém fala assim, ah, o Barulo, o Racing tomou de 5 do River, tem razão, recentemente tomou de 5 do River, mas aí foi jogar agora no Manumental de novo, depois desses 5, o treinador deles fechou um sistema defensivo fortíssimo, saiu com empate em 0x0, joga muito bem na retranca, sabe, jogar fechadinho ali, eu acho que pode, eu acho que o São Paulo disputa com o Racing em primeiro lugar do grupo, com as primeiras colocações do grupo. Lembrando que o Racing também eliminou o Flamengo do ano passado, é bom não esquecer. O Sporting Cristal do Peru, é o seguinte, o Peru vive, o futebol peruano vive uma crise sem precedentes, inclusive com denúncias de corrupção, uma bagunça danada, mas o Sporting Cristal, segundo os analistas aí, os caras que manjam, é o melhor time do Peru, é o time mais organizado, o time peruano mais organizado, então para quem acha, ah, o Sporting Cristal, o Rentista, o Sporting Cristal é fraco, eu vi já muita gente que entende muito mais do que eu do futebol sul-americano, que é preciso tomar cuidado sim com o Sporting Cristal, o Rentistas também é preciso tomar cuidado, porque venceu, acho que, com a usura do Campeonato Uruguaio, mas aí perdeu a final, é um time que não tem muita tradição, o São Paulino ficou conhecendo mais o Rentistas, o goleiro Rossi, porque dependia de uma vitória do Rentistas contra o Liverpool, para o São Paulo ser cabeça de chave na Libertadores, eles ganharam aquele jogo lá nos pênaltis, onde o Rossi, o goleiro fez três defesas, pegou três pênaltis, e o Rentistas saiu perdendo, aí depois empatou no finalzinho, estava com uma jogadora a menos desde o final do primeiro tempo, ganhou nos pênaltis, foi um sufoco danado, mas não é um dos times mais tradicionais do Uruguai, mas é o que eu sempre falo, gente, eu falei inclusive na live, peso de camisa influencia, o Racing tem uma camisa pesada, o São Paulo tem uma camisa pesadíssima, eu acho que se não é o grupo mais baba do mundo, ah, o grupo baba, vai passar com tranquilidade, eu não acredito em tranquilidade, em Libertadores, mas está longe de ser o grupo da morte, a gente escapou do Grêmio, escapou do Santos, não podiam times brasileiros apenas se fossem sorteados os que vêm da fase 3, a gente escapou, o Grêmio caiu no grupo do Palmeiras, se passar pelo Deportivo Del Valle, então a gente escapou do Santos, se não é um grupo baba, um grupo facinho, também está longe de ser o grupo da morte, eu acho que esperança eu sempre tenho, vou acreditar sempre, eu acho que a gente tem condições totais, condições de fazer uma campanha mais digna, do que a gente fez ano passado, com aquele vexame de sair da fase de grupos da Libertadores, que não acontecia há 33 anos, a Libertadores nem chamava a Libertadores, quando o São Paulo saiu da, foi eliminado da fase de grupos, nem chamava a Libertadores ainda, então eu acho que a gente tem todas as condições de fazer uma campanha digna e se classificar para as oitavas, lembrando, os primeiros jogos acontecem 20, 21, 22 de abril, ainda não tem as datas definidas, exatamente quem joga contra quem, a decisão da Libertadores não está definida o local ainda, e só para lembrar, se classificam dois times dessa fase, e para as oitavas de final, aí nas oitavas de final tem sorteio, e joga em casa o segundo jogo, quem tiver a melhor campanha, então só para você saber, já estou ansioso, deve começar dia 20, 21 de abril, a Libertadores já estou ansioso, mas eu acho que a gente tem totais condições de fazer uma campanha digna e avançar para as oitavas, Libertadores é um campeonato diferente, esse ano, a quarta-feira mágica de Libertadores, a gente não vai ter, não vai poder ajudar o time, como acontece todos os anos, inclusive no ano passado contra a NDU, foi o último jogo que eu fui assistir, mas também o Racing não vai ter torcida, é outro campeonato atípico, então muita coisa pode acontecer também, dependendo do desenvolvimento do time no campeonato paulista, pode atrapalhar, ou pode ganhar confiança, bom, gente, Libertadores é Libertadores, a gente sabe que é uma competição à parte, uma competição diferente, pela tradição, pela dificuldade, ainda bem que as viagens não foram, não são tão longas, isso também é um ponto positivo, agora, esperar para ver e torcer, eu queria muito que você comentasse aí, o que você achou, desse grupo da Libertadores, e se tem alguma, se você tem alguma preocupação, quem são seus favoritos, ou se você está preocupado, com o pé atrás, está com medo, ou está confiante, deixa aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Surgiu um bochicha aí na internet, no final da tarde, um vídeo divulgado, que teria vazado aí, do novo patrocinador master do São Paulo, o Banco AAX, eu não sei se pronuncia assim, gente, eu só li a informação, não ouvi ninguém falar, se é AAX, ou se é AAX, pode ser AAX, é um banco digital, e muita gente está falando, ah, vazou um vídeo, Casares com a camisa e tal, lembra que eu tinha falado, uma camisa escrito, o banco, o nome do banco, lembra que eu tinha falado para vocês, que tinha uma empresa, que não era tão conhecida, digital, que estaria, negociando, será que é essa? Pode ser, eu tinha essa informação, que não era uma empresa, lá, o Vaflai Emirates, ou uma empresa de carro, uma fábrica de carros, uma famosíssima, eu não tinha informação, eu tinha informação vagamente, que era uma empresa digital, e não muito conhecida, que estava querendo investir, as informações, é que o São Paulo, está negociando sim, com esse banco, mas, ninguém confirmou nada, que está fechado, ninguém sabe de valores, ninguém sabe de nada, então, só para você saber, esse vídeo aí, que surgiu do Casares, teria sido feito, durante o almoço, e aí, é meio tradição, é meio praxe, quando você, o São Paulo vai almoçar, quando uma empresa, oferece uma camisa, com o nome da empresa, então, não é porque, surgiu esse vídeo aí, que eu até assisti esse vídeo, um painel, lá de imprensa, de fundo, o Casares mostra a camisa, não seria por causa disso, que o São Paulo, teria fechado, já com esse patrocinador, a informação, é que está negociando sim, com esse patrocinador, sobre, futebol, vai voltar o futebol, amanhã, o São Paulo, já joga contra o São Caetano, às oito da noite, no Orubi, e aí, como a gente vinha conversando aqui, vai ser uma maratona insana, de jogos, o São Paulo vai jogar, quatro jogos, em sete dias, vamos a eles, ó, amanhã, então, sábado, oito da noite, São Paulo e São Caetano, o São Paulo folga, no domingo, aí tem, quer ver, deixa eu ver aqui, na segunda-feira, já joga contra o Bragantino, às oito horas, também, em São Paulo, na terça-feira, não joga, não dá também, na quarta-feira, joga às nove e meia da noite, contra o Guarani, na quinta-feira, não joga, e na sexta-feira, marcado para as dez da noite, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, então, uma maratona, tenebrosa, de jogos do São Paulo, para a gente que estava sentindo falta, então, só confirmando, sábado, oito da noite, São Paulo e São Caetano, segunda-feira, oito da noite, São Paulo e Red Bull Bragantino, quarta-feira, nove e meia da noite, São Paulo e Guarani, e sexta-feira, dez da noite, Palmeiras e São Paulo, se você estava com saudades, agora temos chance de aproveitar, de matar a saudade do São Paulo, eu acho que o Crespo tem uma ótima oportunidade, para testar todo mundo, lembrando, São Paulo escreveu, agora não ficou certo, que eu vou lembrar de cabeça, o Miranda, o Éder, ai meu Deus do céu, Miranda, peraí, eu vou lembrar aqui, Miranda, Miranda, o Éder, caramba, meu Deus do céu, eu esqueci, para essa fase agora, do Campeonato Paulista, Éder, caramba, Éder Benítez, São Paulo, é, Miranda, Éder e Benítez, foram inscritos agora, para essa fase do Paulistão, o Orejo, o Hélio e o Willian, estão fora, mas eles podem entrar, na próxima fase do Campeonato, não é que eles não vão jogar, eles podem entrar, podem ser inscritos na próxima fase, então, para essa fase, já estão inscritos, Benítez, Éder, e o Miranda, já estão Miranda, na camisa dele aqui, a belíssima camisa do Miranda, estão inscritos, eu acho que nessa maratona de jogos, o Crespo vai rodar todo mundo, vai testar todo mundo, todo mundo vai jogar, eu estou muito ansioso, para ver, amanhã, já adiantando, amanhã o lançamento da camiseta, para colecionador, conforme havia prometido, amanhã tem live, meia hora antes do jogo, vamos fazer live, live no intervalo, e live depois do jogo, então, aquela maratona vai voltar, graças a Deus, estava morrendo de saudade, então, é, maratona de jogos do São Paulo, vai ser assim para todo mundo, todo mundo vai ficar correndo, vai correr para caramba, vai ter que, para repor esses jogos aí, que estão atrasados, e, por causa que parou, esse campeonato há muito tempo, e aí, eles querem terminar, na data certa, vamos lá, amanhã, 8 da noite, então, 7 e meia, no Boteco do Barolo, tem live, e depois, live no intervalo, aquele velho esquema, que você conhece, graças a Deus, a bola vai rolar de novo, toda a sorte do mundo, para o São Paulo, sobre o time, é, o Luciano não treinou hoje, estava com problemas pessoais, foi liberado para viajar para Goiânia, e aí, o Gabriel Sara também, sentiu o desconforto muscular, também foi poupado, o Reinaldo atropelou um ciclista, hoje, lembra que eu falei para vocês, caramba, eu e minha boca, eu falei para vocês, vocês confiariam no Reinaldo dirigir, um carro com pneu careca, até o Rio de Janeiro, agora, nem com pneu bom, não dá para confiar, graças a Deus, o ciclista, foi na porta do CT, ali de manhã, graças a Deus, não aconteceu nada, ferimentos leves para o ciclista, a informação que eu tive, ferimentos leves, azar que era ciclista, se ele fosse um ponta direito, o Reinaldo jamais pegava ele, mas, graças a Deus, não aconteceu nada, gente, vamos ao tradicional momento Maguila, hein, lembro sempre para você, deixa aqui comentário, muita gente pede, tem um pouco de paciência, que mais de, sei lá, 3 mil pessoas, pedem, a cada dois vídeos, pelo menos mil pessoas, pedem para participar, tá bom, abraço para o Everton Paz, de Joinville, Douglas Santos, de Piracicaba, Lilian, para o Alex, de Santos, aqui em São Paulo, Haroldo Silva, de Franca, e para o Breno e para a Milena, de Linhares, no Espírito Santo, gente, corrido hoje o dia, ah, eu gravei um bate-papo com o Jova, super legal, Jova, Tricolor, está no canal dele, a gente conversou sobre o São Paulo, falamos, nem falando muito do momento atual, só falando da Libertadores, e eu contei uma história lá, como é que surgiu, como é que eu virei São Paulino, várias histórias, jogo mais importante, bate-papo super legal, Jova, meu parceiraço, vocês conhecem, confira lá, deve estar no ar já o canal, tiozinho em overdose hoje, amanhã overdose tripla, quádrupla, amanhã tem live antes do jogo, live no intervalo, vídeo depois do jogo e live, para a gente bater um papo, para matar a saudade do São Paulo, tá bom gente, fiquem com Deus então, uma ótima noite de sexta-feira, ótimo sábado, e a gente se encontra amanhã, aqui no Evaz São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e deixa seu comentário aí, principalmente, queria saber a sua opinião, sobre o grupo da Libertadores, tá bom, fiquem com Deus, forte abraço e tchau, tchau,